A Paz de Cristo, Amados Irmãos, Amigos Ouvintes da Palavra de Deus Sou o Pastor Damás e mais uma vez quero compartilhar com você Palavras reveladas a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo e do seu Reino Nessa ocasião quero ser bem objetivo Lá no Evangelho de João, capítulo 18, verso 36 A palavra do Senhor diz assim Respondeu Jesus, o meu Reino não é deste mundo Eu vou ler o restante do versículo na continuidade Mas o foco dessa nossa avaliação é sobre essa afirmativa de Jesus diante de Pilatos O meu Reino não é deste mundo Por que Jesus disse que o seu Reino não era deste mundo? Talvez você já tenha uma opinião formada a respeito disso Com a visão de um Reino Celestial Descartando completamente a possibilidade de Jesus vir a reinar neste mundo Neste mundo que nós estamos Mas eu gostaria de analisar contigo essa passagem Eu vou ler o restante agora O texto completo João 18, verso 36 Respondeu Jesus O meu Reino não é deste mundo Se o meu Reino fosse deste mundo Os meus ministros se empenhariam por mim Para que não fosse eu entregue aos judeus Mas agora o meu Reino não é daqui Primeira questão que nós devemos analisar Por que Jesus disse O meu Reino não é deste mundo? Este mundo A palavra mundo Significa o que exatamente dentro deste contexto? A palavra mundo no grego cosmo Tem vários significados Entre elas A própria humanidade João 3, verso 16 Deus amou o mundo Deus amou a humanidade De tal maneira que deu o seu Filho Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna A palavra mundo pode estar ligada também A tudo que foi criado E a palavra mundo Também está relacionada Às trevas que dominam Sobre esse nosso planeta A palavra de Deus diz Lá na primeira carta de João O mundo inteiro João diz Nós sabemos que somos de Deus Mas o mundo inteiro Jaz no maligno Talvez você não tenha feito associação Entre essas passagens Mas Jesus está dizendo O meu Reino Não é deste mundo Que jaz no maligno O maligno por enquanto Está aí ocupando o lugar de cabeça Eu gostaria de ler com você Outra passagem João capítulo 14 Versos 29 e 30 Vai deixar mais claro isso A palavra do Senhor diz Disse-vos agora Antes que aconteça Para que quando acontecer Vós creiais Já não falarei muito convosco Jesus falando com os discípulos Porque aí vem O príncipe do mundo E ele Nada tem em mim Jesus qualifica Satanás O nosso inimigo O adversário Como o príncipe O cabeça desse mundo Que jaz Nas trevas Que jaz no maligno Então realmente Jesus não tem parte Com nada Que esteja relacionado Com o maligno Por isso O reino de Jesus Não está ligado Ao sistema caído Em pecado Em trevas Dominado pelo mal O reino de Jesus Pertence A luz A justiça Então Jesus Realmente Diante de Pilatos Está falando uma verdade O meu reino Não é Esse sistema caído Maligno Que Satanás Tem o governo Ou que encabeça Por isso Eu quero que você Entenda uma coisa Algumas traduções Da Bíblia Não é Não todas A maioria delas No meio cristão Evangelico É João Ferreira De Almeida Mas algumas Dessas traduções Traduzem De uma maneira Equivocada Que faz parecer Que Jesus Diz Que nunca Vai ser nesse mundo O reino dele Eu gostaria De compartilhar Com você Isso Por exemplo A João Ferreira De Almeida Revisada Não é Revista Atualizada É a revisada Esse mesmo Versículo Está escrito Assim Respondeu Jesus O meu reino Não é Deste mundo Se o meu reino Fosse Deste mundo Pelejariam Meus servos Para que não fosse Eu entregue Aos judeus Agora preste atenção Nesse detalhe Dessa tradução Entretanto O meu reino Não é daqui Então nesta tradução Jesus parece Duas vezes Enfatizar Que o reino dele Não é Daqui Desse planeta Desse Desse nosso mundo Ele fala Entretanto O meu reino Não é daqui Contudo querido Queria que você Atentasse Porque essa tradução Comete um erro Comete um erro Sério No original grego Uma tradução Mais correta Não poderia Deixar de conter A palavra Agora A versão que lemos Inicial Diz Mas Agora O meu reino Não é daqui Porque agora É tão importante Jesus estava Diante de Pilatos Para ser julgado Condenado E morto Para sofrer a morte Em nosso lugar Afim de conquistar O nosso resgate Comprar Com seu sangue As nossas vidas Então não havia Como mudar Esse plano Jesus diz Diante de Pilatos O meu reino Agora Não é Daqui Faz diferença? Faz muita diferença Na outra tradução Parece que nunca Será daqui Entretanto O meu reino Não é daqui Mas a palavra Agora Determina Um período De tempo No momento Do julgamento De Jesus Da sua Consumação Na cruz Do calvário O reino Não era Ainda Daqui Eu queria Que você Acompanhasse Nós vamos Colocar aí Diante da sua tela Uma pequena Exegese No texto Em grego Para destacar Essa palavrinha Que está lá No grego E eu não vou ler Todo o texto Em grego Mas eu queria Que você visse Aí na tela Que lá Está a palavra Grega Num Nipson Y Nipson Num Significa Agora Só pode ser Traduzido Por agora Se tirar Essa palavra Num Do seu contexto Não vira Entretanto Entretanto Não é a tradução De num Agora Marco De tempo Tempo Presente Então preste atenção Querido Está aí diante de você A palavrinha grega Num Que na maioria Dos textos Traduzidos Em português Está agora E isso nos remete A uma pergunta Muito importante Se Jesus disse Que o reino dele Ainda não era Naquela hora Daqui Quando o reino De Jesus Será Daqui Ou seja Não no céu Apenas Mas aqui Na terra Isso tem resposta Na palavra de Deus Claro que tem Porque o projeto De Deus É que Satanás Seja tirado Dessa cabeça Do mundo Na vinda Do nosso rei Nosso senhor E salvador Jesus Cristo Ele vai estabelecer O reino de Deus Em nome do pai Sobre As nações Da terra Por isso Vai haver Uma mudança Radical De reino Sai o reino Das trevas E entra o reino Do senhor O reino De Deus Eu queria terminar Essa palavra Mostrando a você Isso lá Em Apocalipse No livro de Apocalipse Capítulo 11 Verso 15 É a chave cabal Para aqueles que pensam Que nunca O reino de Deus Vai ser aqui na terra Esse texto aqui É a chave Do entendimento Apocalipse 11 15 Presta atenção O sétimo anjo Então Um determinante De tempo Jesus falou Que naquela hora Do seu julgamento Diante de Pilatos O reino Não era daqui Mas quando tocar A sétima trombeta Que é a que anuncia A vinda Do nosso rei Salvador Jesus Cristo A última trombeta O sétimo anjo Tocou a trombeta O texto profético Fala como se A tivesse sendo cumprido E houve no céu Grandes vozes Dizendo Vozes que vêm do céu Para testificar Que não é voz de homem Para testificar Que é divino Que é certo Que é 100% Verdadeiro Vozes do céu Dizendo O reino Do mundo Olha bem Não é o reino do céu O reino do céu Está estabelecido O reino do mundo Do mundo dos homens Se tornou Em outras traduções Passou a ser Do nosso Senhor O nosso Deus E Pai E do seu Cristo Do seu ungido Do seu rei messias Presta atenção querido Ao toque da sétima trombeta O reino que estava Antes na mão do inimigo Passa a ser Se torna Efetivamente De Deus E de Cristo Nosso rei Jesus E do seu Cristo E a partir desta mudança De estado Ele reinará Pelos séculos Dos séculos Amém Creia nisso Meu amado irmão Está escrito E não se confunda Jesus não negou Que vai ter um reino Aqui na terra Ele disse que naquele momento Da sua primeira vinda Ele não podia estabelecê-lo ainda Mas o dia virá E se aproxima Que ao toque Da sétima trombeta O reino deste mundo Passará para a mão Daquele de direito Que tem todo o direito De governar Sobretudo O nosso rei Senhor Jesus Cristo Maranata Ora vem Senhor Jesus Se você gostou Desse entendimento Claro da palavra de Deus Compartilha com seus irmãos Se inscreva no nosso canal Visão do Reino E passa para outros Essa palavra Porque tem muitos cristãos Sem expectativa alguma De reinar com Cristo Sobre a terra Então se você Crê nisso Se você realmente Foi Tocado por essa palavra Seus olhos se abriu Seu entendimento se abriu Transmita isso Aos seus irmãos É verdade de Deus Amém Que a paz do Senhor Seja com você Meu amado Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém E amém 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 Obrigado.